Música Bem vindos ao Machu Pado para a Especial No programa de hoje vamos falar sobre Dragoneiro Finalmente peguei essas revistas em mãos Aqui são as duas primeiras edições da série mensal Pelo menos série mensal italiana Que eu espero que vingue aqui no Brasil Que venda bastante aqui no Brasil Porque é uma série muito legal Que na Itália já está chegando no número 77 se não me engano A partir da edição 75 em especial eles têm uma nova fase E é um cenário de fantasia medieval Que vai contra tudo que já foi feito na Sérgio Bonelli Editori Embora ela tenha trabalhado com histórias pequenas Mais fantásticas Em geral a Sérgio Bonelli Ela era voltada para um romance histórico Tex, Zagor, embora tenha fantasia Ou Mister No Depois a partir dos anos 80, 90 Tem a inserção de elementos mais atuais, mais contemporâneos Com o Dylan Dogg, Martin Mister Mesmo ficção científica com Nathan Ever Até que agora em 2013 Foi lançado a Dragoneiro Numa coisa Numa linha completamente diferente do que era trabalhado até então O Dragoneiro eu já mostrei aqui no canal Já falei sobre ele em outros vídeos Ele surgiu nessa especial aqui Dragoneiro, Caçador de Dragões O romance Afumete nº 1 De 2007 E foi uma história com 200 e quase 300 páginas Que fez bastante sucesso na Itália em 2007 Tem os roteiros O Kenocchi com Stefano Vietti E os desenhos do Giuseppe Matteoni Esse trio Eles se mantêm Eles voltam a ficar juntos Para essa série mensal É um projeto que eles têm desde 1995 Desde que eles se conheceram E começaram a trabalhar Na Sérgio Bonelli Editori Ficou em gestação Até que saiu o romance Afumete Em 2007 Embora a série tenha feito sucesso Logo que saiu A Sérgio Bonelli ainda tinha A editora ainda tinha Saía da linha editorial dela Então ela tinha um pé meio atrás Em 2009 poderia ter saído E ia se lançar um segundo encadernado Um segundo volumão Talvez desse tamanho Talvez até maior Dando continuidade à história Contando um segundo arco Sobre o personagem Isso aí ficou retido Por um tempo Eles não lançaram Para pensar Puta, o que a gente faz com isso? É um material bacana É um material que gerou Bastante público Por que não transformar em mensal? Entre 2009 e 2013 Foi o período Que isso foi sendo pensado O que a gente faz O que a gente não faz Em 2012 Inclusive Eles lançaram Eles A editora resolveu realmente Começar uma nova série mensal Então lançou um blog Onde tinha Mais ou menos O passo a passo O diário de produção Do Dragoneiro Da série mensal Colocando Tanto roteiros Histórias Plots Argumentos Que poderiam ser utilizados Ou não foram utilizados Algumas imagens Até que em junho de 2000 Em junho de 2013 Foi lançada A série Essa Primeira Edição Na verdade em maio Já tinha sido lançado O número zero Que é aquelas edições especiais Com as primeiras páginas Da edição número um Só para Chamar atenção E que era entregue De forma gratuita Numa Numa outra Revista Junto com outra revista Aqui um pouco do arco A história Um pouco da arte A história vai se passar Em dois Em duas linhas narrativas O presente E o passado Ambas com Ian Que é o personagem principal É o dragoneiro O Gimor Que é o Maior amigo dele Que é um orque Ele também está Nessas duas linhas Embora o Gimor apareça menos No passado E essa Primeira Iniciativa O primeiro lançamento Primeira história Do dragoneiro Ela é formada Ela se encerra Em quatro partes Ou seja Aqui a gente está Com as duas primeiras edições Que a Mitos acabou de lançar Mas a história mesmo Ela vai se encerrar No final do quarto volume Que é quando começa Efetivamente A série mensal E aí com arcos Um pouco menores Mas Numa linha Mais parecida Com o Dampir O personagem Ele vai estar Num grande plot Pelo que eu Dei uma pesquisada Nesses 75 números Foram lançadas Dois grandes arcos De histórias E pelo menos Esse primeiro Dois grandes arcos A partir da edição Número 5 Com histórias Pequenas Histórias Maiores Mas que fazem parte De um grande plot Envolvendo o império Envolvendo toda essa Mitologia Por trás do Do universo Que foi criado Do personagem Um universo Que não é Nada branco e preto Ele não é A gente pode ter Influências Claro De Senhor dos Anéis Ou do Do D&D Do RPG Da Joes and Dragons Porém não tem aquela O alinhamento Psicológico Dos personagens Eles não são Nem completamente Bons Nem completamente Maus Não tem raças Puramente maléficas Ou puramente Bondosas Tanto que O Gimor Ele é um dos heróis Ele é um orque E é super inteligente A gente tem uma elfa Um pouco reclusa Mas também Também está no grupo Bem Não existe essa Eles não trabalham Os três autores Eles não trabalham Não trabalham Com os estereótipos Na verdade Eles usam os estereótipos Para quebrar a expectativa E criar uma série Completamente Diferente E própria Dos personagens Não à toa Dragoneiro No momento de lançamento Em 2013 Além do blog De 2012 Mas no ano de 2013 Foi lançado Um suplemento de RPG Compatível Com o sistema Pathfinder Estava na época Que o Pathfinder Tinha Estava no seu auge Antes de ser Antes de ser lançado O D&D 5ª edição Ou foi no mesmo ano Do lançamento Do D&D 5ª edição Eu sei que estava Foi próximo Do lançamento Mas o Pathfinder Foi um sistema Que trouxe muita gente De volta A jogar RPG Principalmente Fantasia medieval Em 2018 Foi lançado Um bestiário Mais específico Para ampliar O número de criaturas Que você pode utilizar E quais as diferenças Dela Para o módulo básico Do Pathfinder Mas enfim Dragoneiro Tem essa Sobrevida Com desenhos animados Um desenho animado Mais infantil Tem uma linha Mais infantil Do personagem Enfim É um personagem Muito legal Num universo De fantasia medieval Que está Super em vogue E acho que Esse ano O ano do RPG No Brasil O ano do RPG No mundo O 2020 Que é quando você Joga o ouvinte E depois confirma O crítico É nada melhor Do que o lançamento Dessa série Que embora tenha sido Publicada Já chegou Na casa das pessoas Desde novembro Dezembro de 2019 Isso aqui é muito Representativo Para 2020 Que pode trazer Muitos Muitos leitores Que curtem RPG É um A história Nesse primeiro arco Que está Começando aqui Nessas duas primeiras edições Vai mostrar O Ian Que é o Caçador de dragões E seu grupo Estão investigando Um tráfico de armas Que está ocorrendo Numa das cidades Lá do Do universo deles Tem um mapa Aqui Toda edição Vai mostrar o mapa Do Do cenário E aí eles estão Investigando Esse Esse tráfico De armas Descobre Que a arma Que está sendo Traficada Ela é muito Mais perigosa Do que Possa se imaginar É um tipo De lama Que Fica preso Nas pessoas E se ela Pega fogo Ela não apaga Nem Nem debaixo D'água Essa lama O Ian Já conhece De seis anos Atrás De uma outra missão Que ele teve E aí O segundo arco A segunda Linha narrativa Vai mostrar o Ian Seis anos atrás Descobrindo Pistas Sobre essa lama E tentando Acabar com a exploração Desse recurso Que é extremamente Perigoso Bem, como eu disse A história está só Começando Dá para você entender Sem Você não precisa Comprar Essa edição especial Do dragoneiro Para entender O personagem Para entender Todos os personagens Do grupo Embora Eu aconselho Assistir O meu vídeo Sobre Essa primeira edição Foi lançada Ano passado Aqui no Brasil Se eu não me engano Foi em março É Em fevereiro de 2019 Mas é Você encontra Nas Na Provavelmente Na Amazon Dá para encontrar Ou na loja Na loja física Aqui na loja virtual Da Mythos Vale a pena ir atrás É uma história muito legal Mas em específico Vocês ficam sabendo Mais sobre ela No No vídeo que eu falei Que eu já comentei Espero que o dragoneiro Também seja Um desses personagens Que vão conseguir Criar raízes E ele tem A possibilidade De criar raízes Com outro público Que é justamente O público Que curte RPG Que joga D&D Pathfinder Qualquer sistema Que use Que curta Fantasia medieval Fantasia medieval É um dos tipos De Um dos tipos De cenário Mais Mais jogados Para quem Por quem curte RPG Quem curtiu The Witcher Que foi lançado Acho que foi no final Do Final do ano passado Também tem Muito de Tem muito De The Witcher Do Witcher Aqui em Dragoneiro São produções Independentes The Witcher Foi lançado Desde os anos 80 Em livros Fez sucesso Ganhou Os Ganhou quadrinhos Ganhou Principalmente Ganhou o mundo Através Dos videogames E agora tem a série No Netflix Dragoneiro Acho que vai agradar Esse tipo De fã Também Quem curte Game of Thrones Terminou Game of Thrones Ano passado Terminou Aquela coisa Todo mundo sabe Mas existe Uma linha Dragoneiro Pega mais Para a fantasia Embora tenha Toda uma Uma ideia De intriga Política No pano de fundo Que a gente Acaba Vem Entre os magos Existem os tecnocratas Que produzem Uma tecnologia Meio que Na linha De steampunk Aqui no final Você vê os personagens Viajando Num Tipo de Zeppelin Que é levado Por um Automato Um robô Que conhece Rotas aéreas É uma E é tudo Tecnológico Uma tecnologia Bizarra Diferente Mas existe Essa briga Entre os tecnocratas E os magos Várias raças Uma Os orques Que estão querendo Invadir O império Que tem Seu lado bom Também tem Seu lado ruim O Ian Que é o dragoneiro Nesse meio Termo Ele é O caçador De dragões Mas agora Ele também Tem Ele é imbuído De um sangue De dragão Que dá poderes Especiais Para o personagem Inclusive De conversar E ter Uma relação Um pouco mais Amigável Com esses seres Que teoricamente Ele foi criado Para matar Enfim É uma série Bem legal Está começando agora E vale a pena Investir Nas revistas Para que elas Ganhem Cada vez mais Terreno Aqui no Brasil Se vocês querem Saber mais Sobre o dragoneiro Tenho mais Outros dois vídeos Um que eu falei Sobre essa edição Ano passado E outro Outro vídeo Que eu falei Sobre essa edição Especial Que é uma Revista que saiu Lá Uma revista italiana Uma das edições Especiais Italianas Fala sobre a primeira Missão Dos dois personagens Dos dois amigos E Bem Aí lá Eu explico melhor Sobre esse universo E acho que é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui Se vocês gostam Do dragoneiro Queriam saber Mais sobre o personagem Estão na pilha De ler Essa história Se gostam De RPG Jogam Já jogaram A gente conversa Comentários Compartilha o vídeo Compartilhar o vídeo Sempre vai ajudar Mas compartilhe Esse vídeo Em especial Para ajudar Não ao canal Claro que eu quero Que ajude o canal Mas para ajudar Que dragoneiro Chegue a várias Outras pessoas Várias outras pessoas Comecem a conhecer O personagem E atinja Um público Diferente E acho que é isso Me sigam no Instagram ArrobaPressoGaudio Comprem Dragoneiro Pelo link Da Amazon Aqui embaixo E até mais E bons quadrinhos